Rio Salgado Cara, nós estamos num paraíso Segura, deixa cair não Solta aí, pode soltar Tranquilo 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 Tchau, tchau. Alexandre XRE300, estamos aqui em Japaratinga, o paraíso de Alagoas. Cara, se existe o paraíso em Alagoas, é aqui, viu? Um dos, né? Ou a terrinha abençoada. Agora vamos fragar aí a queda. Areia fofa. Mulher subindo, pode subir. Mulher já desenvolveu a técnica, ela consegue subir sem balançar muito a moto. Parceria firmada. Muito bem, subiu, show de bola. Esperar os carros passarem para poder decolar. Que paraíso. Japaratinga. Salve aí para o professor Vinícius. Por causa dele que eu conheci esse lugar, viu? O professor Vinícius, ele... Eu acredito que está assistindo meus vídeos, viu? Ele comprou aí uma VES 650 Tour. Ele tinha uma CB500, aquela carenada. Aí vendeu, comprou uma... Uma Classic 500, da Royal Enfield. Mas aí a moto... Começou a enferrujar, tal... Aí ele caiu fora. Aí agora está com a VES 650 Tour. E só lazer. Perímetro urbano de Japaratinga. Cara, adorei esse passeio de hoje, viu? Adorei não, estou adorando. Perímetro urbano de gigante. Olha aí, legal Então esse passeio é um passeio superficial Eu não vou visitar todos os pontos da cidade Eu vou passando e deu vontade de parar Simplesmente assim Não foi planejado Então só curtir a estrada E alguns pontos turísticos que estão ao nosso alcance Ao alcance da visão Quando você se planeja, você pesquisa Então você consegue visitar lugares que estão um pouco escondidos E são esses lugares que são mais incríveis Esse carrinho aí da frente está afumaçando bastante E aí Esse aí está no canal Alexandre XRE300 Focado em passeios de moto Em meio à natureza Também tem passeios urbanos Já dicas de manutenção Eu indico o canal China IBMM Olha, tem uma ladeirinha boa aqui E aí 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 Eu só tinha conhecido Até Tamandaré Agora Puxamos um pouquinho Para São José da Coroa Grande Maragogi E aqui Já Paratinga E continuamos Descendo Descendo Para o Sul Detalhe Eu bato e volta Vamos ver quanto já rodamos Pouca coisa 165 É Tuistão Tuisteira Acho falto novo Só falta sinalizar Porque aqui A noite Chovendo É perigoso Viu Você não vê Onde começa E onde termina a estrada Show de bola Meu velho Vou fechar esse vídeo aqui E nos vemos amanhã Se inscreva no canal Deixe seu joinha Fui Tchau 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 Tchau